Olá, graças e paz, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos chegando ao nosso último devocional nesta noite. Estamos iniciando o momento de fé. Antes de continuarmos, peço que caso você não seja uma ovelha do Senhor que segue a obra, primeiramente sejam bem-vindos. E agora o pedido, se inscreva em nosso canal no YouTube, ative o sininho, dê online, comente e compartilhe. É importante para a obra de Deus. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, WhatsApp, Telegram. Deus tem grandes novidades para a sua vida. Amém e graças a Deus. Hoje, 19 de junho, o projeto A Marca da Promessa inicia com o tema Outro Nome. Leitura no livro de Atos, capítulo 4, versículo 37. E a palavra de José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer, filho de exortação, levita natural de Chipre. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, o costume de dar outro nome a uma pessoa para melhor mostrar a ação de Deus em sua vida, acontecia com frequência no passado. O Senhor mudou o nome de Abrão para Abraão, porque ele foi chamado para ser pai de muitas nações. Gênesis, 17, versículo 5. Jacó passou a ser Israel, porque lutou com Deus e prevaleceu. Gênesis, 32, versículo 28. O anjo instruiu Maria a colocar em seu filho o nome de Jesus para simbolizar a essência da missão que ele cumpriria. Jesus, por sua vez, deu a Simão o nome de Pedro, Mateus, 16, versículo 18, para mostrar a obra transformadora do Espírito Santo, convertendo um insignificante pescador numa rocha no contexto da igreja. Por trás desse costume parece haver um princípio. O Senhor nos vê e nos considera de acordo com os propósitos espirituais que tem para a nossa vida. Estes diferem dos caminhos de nós, seres humanos, escolhemos para a nossa trajetória na Terra. Esses nomes espirituais refletem o que de fato somos com maior fidelidade do que os nomes que nos foram dados por nossos pais. É interessante notar que o mesmo aconteceu na igreja do primeiro século, quando nomes foram mudados. Ao homem chamado José, os apóstolos colocaram Barnabé, que significa filho da consolação. Pelo que aparece no livro de Atos, isso era algo que o caracterizava. Foi ele quem levou Paulo a Jerusalém e o apresentou aos apóstolos. Ele foi enviado a Antioquia para estar com os novos irmãos convertidos entre os gentios. Também deu uma segunda oportunidade a João Marcos, depois que este abandonou Paulo e Barnabé, em sua primeira viagem missionária. A importância desta reflexão não está em mudarmos os nossos nomes, mas sim em imaginar como seríamos chamados se Deus resolvesse mudar nosso nome, para que este refletisse melhor o que ele tem sido em nós. Que nome nos daria? Observe o contraste entre esse costume bíblico e o hábito atual de se dar apelidos às pessoas em função de fatos sobre os quais elas não podem exercer qualquer controle. Magrelo, gorducho, negão, narigudo, polaco, russo, etc. Esses apelidos raramente engrandecem a pessoa, pelo contrário, a depreciam. E nesta noite eu trago um texto para você pensar. Entre os que fazem parte da família de Deus não devem ser assim. Devemos cultivar a capacidade de ver a obra espiritual que Deus está realizando na vida de irmãos e irmãs em Cristo. Ao percebê-la, poderemos animar nossos irmãos e colaborar nesta obra da graça de Deus. Somos súditos de outro reino e nossos relacionamentos devem refletir esta verdade. Olha, quantas vezes a gente vivencia ou, melhor dizendo, Nos deparamos com certos apelidos, maldosos, cheios de iras, contendas, discórdias. Nos deparando com situações tão desfavoráveis. Nos deparamos com situações desastrosas. Mas temos um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais. Devemos prestigiar e não prejudicar. Devemos profetizar e não amaldiçoar. Jesus Na história de hoje, no Devocional nesta noite, Me remeto ao ponto Sobre a vida de Pedro Pedro, um simples pescador, Teve uma obra em sua vida transformada pelo Espírito Santo. Na verdade, Simão passou a ser chamado Pedro. Quantos Pedros existem nos dias de hoje? Assim, quantos Saulos ainda existem na Terra? Você pode estar dizendo, mas Saulo, o nome dele não é Paulo? Saulo, o que perseguia os cristãos. Nós temos vários Paulos. Nós temos vários Tiagos, Timóteo, Neemias, José. Cada um com a sua vocação chamada. E eu peço que você nesta noite Seja um irmão mais Amoroso, carinhoso Para com o próximo. O mundo necessita De Pedro, de Paulo, de Tiago Para que possamos anunciar As coisas novas, as boas novas de Cristo João Muito obrigado, Pai, pelo dia de hoje Obrigado pelo que o Senhor realizou em nossas vidas Até mesmo aqueles que estão no vale da sombra da morte Que estão nos hospitais, nas alas das oncologias Das UTIs por conta da Covid Crianças abusadas, agredidas, esquartejadas Aquela pessoa que está desempregada E está prestes a perder o seu lar Eu creio que hoje Teremos respostas Positivas para a sua vida Jesus O seu nome tem autoridade sobre nós O seu amor nos persegue O seu amor é constrangedor Jesus Muito obrigado, Pai Obrigado por cada irmão que ofertou, dizimou Nos ajudou Que o Senhor agora Esteja conosco Nos lares Pois faremos as nossas orações com a família Para que o Senhor possa, Pai, restaurar Aonde há brigas, contendas, discórdia Traições, adultérios Senhor Jesus Toda honra E toda glória Seja dada a Ti, meu Pai Amém E graças a Deus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto